Nesse tutorial do Blender, nós vamos ver o uso de actions para armazenar animações da armadura dentro dos ossos do personagem e nós vamos ver como somar essas ações utilizando o módulo NLA, que é o Non-Linear Animation. Bom, primeiro vou mostrar para vocês o que fiz aqui de ações. Eu tenho a ação parado, que é essa aqui, onde o personagem fica nessa pose. Eu tenho a ação olhar, que ele olha para os lados, ok? E eu tenho a ação corre, onde o personagem corre. Muito bem, como eu crio uma ação no Blender? O que eu vou fazer? Eu vou colocar na ação parado, porque eu vou utilizar ela como base. E agora, por exemplo, eu vou duplicar essa ação parado. Olha, vou acrescentar, apertei o mais, o plus aqui. Vou colocar teste 1, apertei a tecla Enter. Ele já salvou esse nome. Bom, o que eu editar aqui agora, já vai ficar armazenado nessa ação teste 1. Lembrando que eu estou em que módulo aqui, que janela está aberta aqui? Eu estou na Dope Sheet, ok? Que é onde eu edito os quadros chaves, os keyframes de cada parte do osso. Segurando a tecla Shift e o botão do meio do mouse, a rodinha do mouse, eu posso navegar aqui pela lista de ossos do personagem, para poder eu editar, de repente, um quadro chave. Apertando a tecla A, eu desmarco todos. Apertando novamente a tecla A, eu marco todos os quadros chaves. Muito bem. Vou fazer aqui uma leve... Uma alteração básica. Eu não vou nem mexer muito no personagem. Mas o que eu vou fazer? Bom, no quadro 1, todos os ossos estão nessa posição. No quadro 5, por exemplo, eu vou rotacionar esse osso antebraço no eixo XX e agora no ZZ, que é o eixo D. Uma outra coisa interessante é o seguinte, olha, isso não foi guardado, ou seja, tudo que eu fiz foi perdido. Por quê? Porque antes de fazer essa mudança aqui, eu teria que ter ligado a ferramenta de gravar. Olha, é só andar novamente, eu vejo que eu perdi isso que eu fiz. Então, para isso não acontecer, o que nós fazemos? Primeiro eu ligo aqui, vou diminuir aqui o menu para poder vermos melhor. Eu liguei a ferramenta de gravar quadro chaves, de gravar, na verdade, as animações, e essa aqui, que já está habilitada de criar quadro chaves automaticamente. Então, vamos lá. Avancei até o quadro 5, apertei a tecla R de rotacionar, vou rotacionar esse braço no eixo XX, que é o eixo local do osso, e agora rotacionar novamente, tecla R no eixo ZZ, que é local para o osso. Se eu apertar a tecla Z ou a tecla X uma vez só, o Blender vai entender que eu quero rotacionar no eixo global da cena. Mas, para movimentar ossos, o ideal é que nós movimentemos esse osso no eixo local, ou seja, a partir do eixo Z da criação dos ossos. Por isso é que eu aperto duas vezes o eixo. Novamente, rotacionar ZZ, e X, X, rotacionar, opa, rotacionar, X, X, mexer aqui na minha câmera para ver o que eu estou fazendo. Olha, vou ter que ajeitar. Bom, fiz essa, salvei isso aqui, fiz muito breve essa alteração, só para vocês verem, que olha, eu tenho aqui, então, esse action, salvo com esse nome teste1, ok? Posso escolher qualquer um outro novamente, olha, tenho parado, eu tenho o olhar, e eu tenho o corre. agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o parado, porque a minha, vamos dizer assim, a minha pose inicial. O que eu vou fazer? Eu vou avisar o Blender agora, que eu não quero mais editar os actions, eu não quero editar nenhuma ação, o que eu faço? Vou apertar a tecla X aqui, olha, eu limpei a minha action, ou seja, eu avisei para o Blender, que a partir desse momento, o que eu mexer aqui na timeline, não é para visualizar a ação nenhuma de ossos. Por que eu fiz isso? Porque o que eu quero fazer agora, é usar NLA, que é o Non-Linear Editor, para poder, eu somar, eu fazer uma montagem, com todas as ações que eu criei. Como eu faço isso? Muito bem. Primeira ação, eu escolho aqui, adicionar, adicionar action strip, ou seja, adicionar uma trilha de ação, vou colocar o parado, ela já está aqui, no frame zero, agora vou adicionar a outra, que eu quero, add action strip, vou acrescentar a olhar, e por último, adicionar action strip, eu quero a correr. Muito bem. Agora, mais uma vez, olha, atalho para eu desmarcar todo mundo, e marcar todo mundo, estão todos marcados, eu quero desmarcar, aperta a tecla A, desmarquei. Se eu quiser dar um zoom aqui nessa área, eu uso a rodinha do mouse, para eu puxar, andar, navegar nesse módulo, nessa janela, seguro shift, botão do meio, e arrasto. Mais uma vez, zoom, na rodinha do mouse, zoom in, zoom out, isso serve para qualquer janela do Blender, olha, aonde eu parar com o mouse, vai ser a janela ativa, para eu utilizar atalhos, e controle de mouse. Muito bem, agora eu vou fazer o que? Eu vou, cliquei com o botão direito, para selecionar essa trilha, apertei a tecla G agora, olha, para grab e arrastar, e vou arrastar, para onde eu quero ela. Beleza. Então, olha, eu tenho parado, ele começa a olhar, e depois, ele começa a correr. Posso suavizar essa transição aqui, olha, como? Botão direito, arrastar um pouquinho mais para trás, vocês notem, que o Blender automaticamente, ele cria uma transição, de uma ação para outra, e ele automaticamente, já marca esse tempo, essa duração dessa transição, marcando essa linha aqui, de decaimento, dessa trilha, de crescimento para a próxima. Ou seja, agora, eu posso editar isso? Posso. Ou arrastando, a trilha, que está logo acima, para a posição, anterior, ou apertando a tecla N aqui, eu vejo as propriedades, das minhas trilhas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, vou selecionar a trilha 1, e vou renomear ela. Eu tenho várias opções aqui, olha, o nome dela está NLEA Track, eu posso renomear como Parado, por exemplo. Posso fazer isso com as outras, olha. Olha, e por último, Corre, porque isso facilita, a minha edição, se eu tiver múltiplas, ações para somar. Uma outra coisa é a seguinte, o Corre, por exemplo, ele vai parar aqui, mas eu quero que ele seja um looping. Como eu faço isso? Muito bem, com ele marcado, bom, eu venho onde? Eu venho em Action Clip, por exemplo, aqui eu tenho a minha ação, sendo marcada, de onde até onde ela vai, ou seja, ela vai do frame 0, ao frame 30 dela, e aqui eu tenho a repetição, vou repetir, por exemplo, cinco vezes. Notem que aqui, no LNA, ele já duplicou, quer dizer, duplicou, ele repetiu, cinco vezes, essa mesma ação. E ele marca, esses pontos, de, cíclicos, com essa linhazinha vertical aqui. Olha, eu tenho cinco vezes isso marcado. Então, poxa, o que eu acho interessante, de usar o NLA, no Blender, é justamente isso, eu posso criar várias actions, por exemplo, se eu quisesse aqui, colocar aquela variação, dos braços descendo, como eu tinha feito, como eu posso colocar aqui? Bem, eu venho simplesmente aqui, add action strip, e coloco lá, olha, o teste 1. Olha o que acontece. O que eu quero fazer? Eu quero jogar ela para baixo. Como eu faço isso? Eu marco ela, venho em edit, track ordering, e eu tenho aqui, down, mais uma vez, edit, track ordering, aliás, na verdade, eu quero ela aqui mesmo. Só que, eu quero também, isso é bem interessante, porque, eu vou dar um zoom aqui, eu quero que ela saia, eu não quero que ela permaneça, e ela permanece. Então, como é que eu posso, mudar isso aqui? Eu posso simplesmente chegar, com ela marcada, eu posso colocar uma transição, de saída, para ela. Aqui, o blend out. Ela pode sair, depois de entrar. Olha. com esse blend out, vocês veem, ela entra, e depois ela sai. Posso colocar também, um blend in, para ficar mais suave, essa transição. se eu quiser, aumentar a duração, desse pedaço parado, o que eu posso fazer? Uma das saídas, aumentar o tempo dele, ao invés do tempo, ficar com 6 frames, eu quero que ele fique, por exemplo, com 12. E aí, olha, ele permanece, durante 12 frames, e aí, suavemente, ele volta, para outra posição, e depois, suavemente, ele muda para a corrida. Poderia eu, também, antes de começar a corrida, criar, uma outra, uma outra action, para uma pose intermediária, entre, ele olhar, e ele começar a correr, para tornar essa transição, ainda mais suave. Apertando a tecla N, de novo, eu saio as propriedades, eu vejo só a NLA. Bem, esse é o tutorial de hoje, nós vimos aqui, como utilizar, actions, e o NLA, para editar, uma montagem, com várias ações de ossos. Então, fica a dica aí, do uso da ferramenta. E aí, aero , o NLA, aero... Legenda por Sônia Ruberti